samba concorrente sereno de cachoeiro 2016 vamos lá vou botar o meu bloco na rua pra você meu amor toda nua é carnaval sereno vai te conquistar vem colombina meu eterno par vou botar o meu bloco na rua pra você meu amor toda nua é carnaval sereno vai te conquistar vem colombina meu eterno par meu samba saiu por aí feliz da vida sorrindo à toa ecoam clarins lá vem zé pereira descendo a ladeira brinca carnaval uma alegria especial agitando a multidão nos ranchos blocos em cordões mascarados nos salões a doce fonte de inspiração quem não chora não mama meu amor o pagode é no cacique eu vou que vou é nessa onda que eu vou mergulhar o folia beira mar quem não chora não mama meu amor o pagode é no cacique eu vou que vou é nessa onda que eu vou mergulhar o folia beira mar ouço o surrufado tambor na baía ilia e olodum tem magia ao amanhecer o galo canta vem pra ver o despertar dançar o frevo até o dia clarear e nesse embalo maria joão é a inversão de alegria vista sua fantasia vem pra liésbio cair na folia vou botar o meu bloco na rua pra você meu amor toda nua é carnaval sereno vai te conquistar vem colombina meu eterno par então